Por que não foi? Só depois da época que a gente vai colocar o caminho. Deixa eu ver. Três, dois, um... Depois da terra, um motor de acessação de saírem do colímpico e com a ajuda de alguns moradores o auxílio de uma corda foi resgatado até que o fiado chegasse no local. Então vamos mais, gente, porque a gente se adeia, né? Tchau.